Amém, axé, anauê, a Imperador de Ipiranga é pura gratidão, vem comigo, se liga aí, vai, pensando que tá bom que a chapa vai ficar, alô Imperador de Ipiranga, é tudo nosso! Sou o Imperador, eu sou, eu trago a paz, o amor, agradeço por mim e também por você, amém, axé, anauê, eu sou, eu sou, sou o Imperador, eu sou, eu trago a paz, o amor, agradeço por mim e também por você, amém, axé, anauê, A fé, o meu curso seguro, a minha fé, remove montanhas, humildemente venho agradecer, as graças alcançadas, o Senhor, fiz promessa, dobrei os joelhos, por minha gente, pela minha inteira dor, Há cinco velas, pra clarear, o meu amanhã, tempo a reiança, ver o filho macharel, conquistar o seu anel, uma vida no altar, é dor linda de estourar, sete dons que vêm no céu, é divino inspiração, conseguindo a procissão, Roxos, caçador, o que é raro, no barco que vou saltar, eu sou lixar, salve os sereis pra brincar, senhora rainha do mar, Janaína Iemanjá, roxos, caçador, o que é raro, no barco que vou saltar, eu sou lixar, salve os sereis pra brincar, senhora rainha do mar, Janaína Iemanjá, Ó virgem de Nazaré, olhar por nós, seja a nossa voz, água doce, viva o bumbá, o brilho de Jacinto, fez Naira se apaixonar, foi em festa, tem ritual na floresta, na paz e herança, índio, cante e dança, Não, 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 não Agradeço por mim e também por você A minha serra da rua A fé, o meu corpo, seu amor Minha flor, revolta em montanhas Humildemente venho agradecer As graças alcançadas, ó Senhor Fiz promessa, dobrei os joelhos Por minha gente, pela minha e pela dor A secundar, pra clarear o meu amanhã Eu falei ação, ver o filho do bacharel Conquistar o seu anel, uma filha no altar É tão linda de chorar, sete dons que vem do céu É divino inspiração, conseguindo a procissão Oxóssi, caçador, o que é raro No bar do que vou soltar, meus orixás Salve os herens a brincar, senhora rainha do mar Xanahíla Iemanjá Oxóssi, caçador, o que é raro No bar do que vou soltar, meus orixás Salve os herens a brincar, senhora rainha do mar Xanahíla Iemanjá Ó Virgem de Nazaré, olhe por nós Seja a nossa voz Água doce, viúva do mar O brilho de Jacir, fez naia se apaixonar Foi festa, de ritual na floresta Na base ela saiu, cantidão Acabou, pisa forte nesse chão Abriu do Ibiranga, é pura graça Eu sou o imperador, eu sou Eu trago a paz do amor Agradeço por mim e também por você A minha serra do ele Eu sou, eu sou, sou o imperador Eu sou, eu sou a paz do amor Agradeço por mim e também por você Amém, axé, lauê Amém, axé, lauê Amém, axé, lauê A gente ter a cor de Ibiranga Leva ao mundo a sua mensagem de fé Muita gratidão Amém, axé Anauê